Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Mais um vídeo neste canal, se você é novo ou novo por aqui seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Eu me chamo a Slane, aproveita para se inscrever, ativa o sininho assim você não perde nenhum vídeo novo, combinado? Então meus amores, mais um vídeo de produtos favoritos mais usados dos últimos meses. Faz acho que dois meses que eu não gravo esse vídeo e eu vou continuar assim porque se eu for postar todo mês esse vídeo de mais usados vai ficar meio repetitivo, então vou segurar aí dois meses e trago novamente para vocês, combinado? Não esquece de deixar o like, o like de vocês é muito importante de compartilhar o vídeo, comentar bastante e é isso, vamos lá para o que interessa. Pré-shampoo, confesso para vocês que esses últimos meses eu não fiz tanto pré-shampoo e quando eu fiz eu usei, que você já sabe que é o meu queridinho, o óleo em creme da Dabelle de abacate, tá? Então foi rara as vezes que eu usei ele, mas esses últimos meses eu não fiz tanto pré-shampoo porque eu optei por usar shampoos bem hidratantes, bem nutritivos, tá? Então eu não senti tanta necessidade assim. E vamos lá, shampoo favorito, vocês já viram aqui no canal algumas vezes, mas eu tinha que colocar aqui, gente, porque eu tenho usado muito, ele tá bem no finalzinho acho que dá para usar um ou duas vezes e vai acabar, que é o shampoo anti-caspa Esse aqui, hidratação intensa, gente, o melhor shampoo anti-caspa que eu já usei Lani, você tá com problema de caspa? Não, gente, não tô Mas ele é tão gostoso de aplicar no cabelo, faz uma espuma tão gostosa, tem um cheiro tão gostoso que eu amo lavar o meu cabelo com ele, mesmo não estando com caspa Ele é simplesmente maravilhoso e é um produto que eu recompro sempre Quem tem problema com caspa ou quem não tem e quer um shampoo bem hidratante, fica a dica aí pra vocês Agora uma duplinha que eu usei muito e já tá no finalzinho como outro, acho que usar duas vezes acaba É o shampoo e condicionador de mel da Salon Line, ainda é embalagens mais antigas, tá? Eu creio que já reformularam tudo Então esse aqui meu já é bem antiguinho, ele tá até, ó, pra vencer Ah não, eu pensei que era esse ano, mas não, só 2025 Mas tá já no finalzinho Eu amo essa duplinha, o shampoo é bem nutritivo Limpa, mas não resseca o cabelo, tem cheirinho de mel Eu amo, amo, amo O condicionador, ele tem a textura mais mediana, tá? Mas sela bem os fios e é maravilhoso, gente, maravilhoso, ó Ele tem extrato de mel e óleo de coco na composição Então essa linha de mel da Salon Line é incrível Eu não sei a nova, né, porque eles estão reformulando tudo Mas essa aqui era uma queridinha, sério Agora uma duplinha que eu comecei a usar faz pouco tempo E que não quero para mais de usar De tão maravilhosa Cachos de cinema de Novex Gente, que shampoo é esse? Que condicionador é esse? Sério Vitalidade e brilho para cabelos com frizz É indicado pras curvaturas do 3A ao 4C E é um shampoo modelador Gente, o shampoo, ele chega a ser grossinho Sério, a textura é diferente É aquele shampoo que mais nutre, sabe? Que dá uma nutrição boa para o cabelo Limpa, mas nutre muito Dá para vocês entenderem? O shampoo é simplesmente perfeito O condicionador também é maravilhoso Parece uma máscara Eu sou suspeita para falar sobre shampoo e condicionador dessa marca Porque, sério, todos que eu já usei até agora Eu me apaixonei Dá muito certo para o meu cabelo Quero muito testar a manteiga Mas ainda não encontrei Mas shampoo e condicionador Super aprovado por aqui Só o cheiro, gente Que é um pouquinho mais forte, tá? O cheiro é aquele cheirinho perfumado Só que um pouco mais presente De máscaras mais usadas Com certeza Essa aqui da Natuza Que eu já compartilhei várias vezes aqui com vocês Ó, tá até cheia de cabelo, gente Realidade Acabou Não tem mais nada aqui dentro Ó Zerei Maravilhosa Sério É uma máscara mais nutritiva É nutritiva, gente Ela tem manteiga de cacau Óleo de abacate Óleo de rícino E queratina Perfeita Cheiro Textura Uma máscara mais amanteigada Deixava o cabelo assim Desmaiado Brilhoso Alinhado A próxima máscara Foi uma redescoberta Que eu até compartilhei com vocês aí Em um vídeo aqui no canal De Rotina Capilar Que é a máscara de amido de milho Da Salon Line Nem sei se ainda tem Porque eles estão reformulando tudo Como eu falei pra vocês Mas, gente Que máscara de hidratação é essa? Desmaia o cabelo Deixa o cabelo mega brilhoso Macio Desmaiado Depois que eu testei novamente aí Junto com vocês Eu não parei mais de usar ela Deixei ela até no banheiro Peguei pra gravar aqui pra vocês Tô usando muito Muito mesmo Ela é uma máscara, ó Mais densa Ela cai Se você virar A minha já tá menos da metade, ó Dá pra vocês verem Volume controlado Hidratação profunda E ação antifreeze Para cabelos ondulados Cacheados E crespos Eu sei que vocês já estão assim Enjoadas de ver esse produto Em favoritos Em tudo aqui no canal Mas eu continuo usando Já está no finalzinho Usei muito esses últimos meses E vou compartilhar novamente Que é o tônico da Lola Gente Já vou comprar outro Urgente Maravilhoso Nem sei o que seria Do meu cabelo Sem esse tônico aqui Ele tem me ajudado muito A crescer fios novos Sabe? Fazer o cabelo crescer mais forte Essa é a palavra Olhinho finalizador Gente O olhinho novo Que eu comprei Da Avon Eu sou acostumada A usar o só de argão Sabe? Comprei esse aqui Pra testar Comprei logo dois E gente Eu tô apaixonada Os olhinhos da Avon São tudo de bom Se você ainda não conhece Vale a pena testar Tá? Vale a pena conhecer Esse aqui é o óleo de tratamento Reparador Enriquecido Com óleo de argã E camélia Cabelos saudáveis Restaurados Irresistíveis Ao toque Gente Eu gostei muito Ele é um pouquinho mais denso Do que o óleo de argã O meu cabelo é fininho Então eu fiquei com medo De ele pesar E por incrível que pareça Ele não pesou No meu cabelo Muito bom Gente O cheirinho É bom Sério Não pesa no cabelo Traz um brilho maravilhoso Deixa o cabelo macio E eu tenho amado Utilizar ele Tanto depois Quando o cabelo tá seco Como antes do creme Para pentear Tá bom? Confesso pra vocês Que eu estou apaixonada Por óleos finalizadores Gente Eu tô querendo comprar vários Mas eu não preciso de tantos Tô tentando colocar isso na minha mente Você não precisa de tantos óleos assim Você já tem Sabe? Mas dá vontade de sair comprando vários Para testar Agora vamos para os cremes de pentear Favoritos Dos últimos meses Eu sei que vocês estão querendo ver essa parte Vamos lá Mais um produto Que eu redescobri E que gente Ele ficou parado muito tempo Porque a primeira vez que eu utilizei ele Ele deixou meu cabelo pesado Mas o meu cabelo ainda era comprido E aí eu decidi testar ele novamente E me surpreendi gente Que é o Cachos da Onda Da Da Belly Eu usei aí nas minhas últimas finalizações E tô apaixonada por ele Eu só não amo o cheiro Tá? O cheiro dele Eu não sou muito fã Mas pelo contrário Ele não pesou meu cabelo Deixou Só que eu finalizei Eu tenho finalizado Com o cabelo bem molhadinho Talvez seja isso Então o resultado Que ele tá dando no meu cabelo É cabelo muito macio Super definido Com balanço Tá? Sem pesar E muito brilhoso E me deu o dia seguinte O Day F Muito bom Gente Fica a dica aí pra vocês Se já testou um creme Que não deu bom Usa de novo Testa de outro jeito Espera algum tempo Depois usa novamente Que pode dar muito bom Gente Esse aqui Ele tem gel de babosa E óleo de oliva É pra cabelos cacheados E crespos Ou E é isso Agora eu tô usando bastante ele O próximo Eu acredito que vocês já estejam Esperando por ele Aqui nesse vídeo De favoritos e mais usados Gente Eu tô apaixonada Por esse creme Sério Apaixonada Já usei ele 4, 5 vezes Tudo de bom É ele mesmo O creme Cachos Da linha Match Ciência das curvaturas Gente Esse creme aqui É Perfeito Tudo de bom Tudo de bom Me surpreendeu muito Eu finalizei com ele hoje E fiz Uma finalização Mais leve Mais solta E Sem fazer aquela Fitagem Certinha Gente Olha isso Olha esse cabelo Olha esse cabelo Muito bom Ele deixa o meu cabelo Hidratado Definido Brilhoso Leve E aí você pode estar dizendo Talane Mas qual a diferença Desse creme Para os outros Que você já usou Por que você tá tão Apaixonada por ele Vamos lá gente Ele tem proteção térmica Ele tem proteção V É um creme liberado E pra completar Gente O mais incrível É que eu sinto Essa nutrição No meu cabelo Com o passar dos dias Até a próxima lavagem Tá Não é aquele creme Que você finaliza Fica macio e bonito No dia E quando vai passando O tempo Parece que vai perdendo A hidratação E ele promete isso Manter a hidratação Nos fios Selar os fios E é isso mesmo Que ele entrega Então sério Pensa em um creme Que ganhou Meu coração E que vai ser Meu favorito Por muitos Muitos E muitos Anos Eu acredito E o próximo Que eu também Tô usando Bastante Que Tava paradinho Aqui Peguei novamente Testando aí Pra gravar Pra vocês E me apaixonei De novo Por ele Que é o creme De babosa Da So Power É um creme Que me traz Muita definição Só que ele não Pesa o meu cabelo Ele deixa o cabelo Definido Mas deixa o cabelo Leve Eu gosto muito Muito desse resultado Tá Então Queridinho Gente Ele tem produção térmica E promete Hidratação Com alta Definição Então Maravilhoso O meu Ó Eu acho que logo logo Também É um produto Que vai acabar Porque eu tô usando Bastante Pra concluir Gente Queridinha do momento Eu tenho gostado Muito de fazer Penteados No dia seguinte Tá Eu tô até devendo Um vídeo de penteados Aí pra vocês Aguardem Eu prometo Que eu vou gravar Esse vídeo E posto aí Em breve Pra vocês Mas eu tô gostando Muito De usar Essa gelatina Ó Já tá com buraco De tanto que eu já usei Eu não sou Muito fã Ainda De aplicar Gelatina Na finalização Só tem uma Da da Belle Que eu sou Apaixonada Mas essas aqui De alta fixação Mais grossinha Eu não gosto De finalizar O meu cabelo Com elas Tá Eu gosto De fazer Penteados Assentar o cabelo Deixar com aquele efeito Mais coladinho Sabe Bem seladinho Então Eu gosto De fazer isso E essa é a minha queridinha Porque eu não sinto Ressecamento Do meu cabelo Deixa um brilho bonito E tô usando muito Gente É a de linhaça Tá A definição E brilho Da Salon Line Eu já mostrei Algumas vezes Ela aqui no canal Pra gente finalizar Esse vídeo Que deve estar enorme A escova favorita Que eu tô usando muito Pra finalizar O meu cabelo Comprei novamente Que a minha baby Perdeu a outra Encontrei uma igualzinha Gente E tô usando muito O pente de três fileiras Escova de três fileiras Como vocês quiserem Gente Eu amo Definição Mas cabelo soltinho Eu sou apaixonada Por esse resultado E esse pente Essa escova aqui Me dá esse resultado Deixa os fios Selados Mas bem Separadinhos Maravilhosa É super levinha E eu amo É isso meus amores Esses são os mais usados E os favoritos Aí dos últimos meses Que é de março E abril Tá Início de maio É isso Deixa o seu like Não esquece Compartilha aqui embaixo Quais são os seus favoritos Do momento Eu quero muito saber Tá Vamos fazer essa troca Fala qual é O tipo do seu cabelo A curvatura E deixa os seus favoritos Combinado Sugestões de vídeo Gente Deixem ideias de vídeos O que vocês querem Que eu grave aqui Pro canal Aqui embaixo Tá Eu tô sempre de olho Lendo tudo Um beijão Eu amo vocês Deus abençoe Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau